A PEC 5 foi promulgada finalmente? A emenda constitucional 70 agora, agora é lei. Em 180 dias, estados, municípios, autarquias, fundações, governo da União terão que atualizar as aposentadorias, os vencimentos passam a ser integrais, estabelece-se a paridade e todas as vantagens conferidas aos ativos são agora também conferidas aos aposentados por invalidez, aqueles inscritos no serviço público até 23 de dezembro de 2003, aposentados ou que se aposentarão. Portanto, é um avanço social, é a reparação de uma injustiça e é preciso destacar, eu não conheço nenhum outro caso em que uma proposta de emenda constitucional tenha sido aprovada em duas semanas aqui no Senado Federal. Tive a honra de ser o relator e contar com a colaboração do presidente da CCJ, o senador Eunício, dos líderes e do presidente da casa para que essa agilidade fosse possível.